O cantor do nosso cultivo disco se chama Em Fim Dezembro E ela se chama Quando a Chuva Acar Você nunca quis saber porquê Eu me dei as costas antes do amanhecer E seu nome está no mesmo lugar É difícil esquecer E quando a chuva cai Eu lembro de você Os dias de silêncio Me fazem porquê E quando a chuva cai Perto de mim Ao delírio é silêncio Ao delírio é silêncio Eu me dei as costas antes do amanhecer E seu nome está no mesmo lugar É difícil É difícil esquecer E quando a chuva cai Eu lembro de você Eu me dei as costas antes do amanhecer 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 Pode nos oferecer E quando a chuva cai Eu levo de você Dias de silêncio Me fazem acontecer E quando a chuva cai Eu levo de mim É o delírio em silêncio É o delírio em silêncio Te transformei em meu delírio Para me lembrar Do quanto eu te desejei Do quanto eu te desejei Te transformei em meu delírio Para me lembrar Do quanto eu te desejei Do quanto eu te desejei Do quanto eu te desejei Me faz enlouquecer Quando a chuva cai Dentro de mim O delírio em silêncio Eu levo de mim Eu levo de mim Mas eu te desejei Eu levo de mim Eu levo de mim Mas eu te desejei O que é isso? O que é isso?